Vemos a imagem da presidenta Dilma Rousseff recebendo explicações técnicas sobre as obras. O estaleiro Rio Grande tem um contrato de exclusividade com a Petrobras até 2022. Por meio dele constrói embarcações para explorar petróleo em alto mar. Esse trabalho é que a presidenta Dilma Rousseff está acompanhando nesta sexta-feira. No Dique Seco do Porto já está em construção o primeiro de oito cascos encomendados pela Petrobras. Todos vão servir de base para plataformas. Elas vão operar no pré-sal da Bacia de Santos a partir de 2016. O investimento é de 7 bilhões de reais. E depois dessa visita, a presidenta Dilma Rousseff vai participar da cerimônia de conclusão da plataforma P58, também aí no estaleiro Rio Grande, no Rio Grande do Sul. A plataforma P58 concluída em dois anos e dois meses de trabalho. Vemos aí os trabalhadores que participaram dessas obras, que participam dessas obras. Só a P58 gerou 2 mil empregos diretos. Com capacidade de produção de 180 mil barris de petróleo por dia e 6 milhões de metros cúbicos de gás natural, a P58 é a quarta plataforma produzida no polo naval do Rio Grande. As obras na plataforma, como um todo, geraram 4.500 empregos diretos. Vemos aí a presidenta da Petrobras, Graça Foster, acompanhando a presidenta Dilma nessa visita às obras de construção de cascos replicantes nas plataformas P66 e P67, no estaleiro Rio Grande, no Rio Grande do Sul. E, em seguida, a presidenta Dilma vai participar da cerimônia de conclusão da P58. A P58 vai operar no litoral do Espírito Santo, no Parque das Baleias, na Bacia de Santos, a 73 quilômetros da costa, em águas com profundidade de 1.400 metros. A plataforma vai extrair, armazenar e escoar petróleo e gás natural. Ela tem 330 metros de comprimento, 63 metros de altura e 56 metros de largura. Vemos aí a imagem da presidenta Dilma Rousseff recebendo as explicações. Ao lado dela, a presidenta da Petrobras, Graça Fortes. Ela está fazendo a visita às obras de construção de cascos replicantes nas plataformas P66 e P67, no estaleiro Rio Grande, no Rio Grande do Sul. As obras nas plataformas, nessas plataformas, incluindo a plataforma P58, geraram 4.500 empregos diretos. Com a previsão de entrada em operação ainda neste ano, a P58, que vai ter sua obra, a cerimônia de conclusão daqui a pouco, ela vai contribuir para o aumento da produção de petróleo e o alcance da meta de produção, prevista para 2017, de 2,75 milhões de barris por dia. A P58, como eu disse, vai ser instalada no Campo de Baleia Azul, na Bacia de Santos, a cerca de 85 quilômetros da costa do Espírito Santo, em águas com profundidade de 1.400 metros. Ela vai ser ligada em nove poços injetores de água e a 15 poços produtores, por meio de 250 quilômetros de dutos flexíveis, que conduzirão o óleo até a plataforma. De acordo com a Petrobras, a P58 é composta por 15 módulos, módulos responsáveis pelo processamento e tratamento de óleo, gás e água, além de suporte de tubulações e acomodações para 110 pessoas. O peso total da P58, que vai ser inaugurada daqui a pouco, é de 63.300 toneladas, com altura de 119 metros e comprimento de 330 metros. A presidenta Dilma Rousseff visita as obras de construção de cascos replicantes nas plataformas P66 e P67, no estaleiro Rio Grande, no Rio Grande do Sul, antes da cerimônia de conclusão do navio plataforma P58, que vai atuar no Espírito Santo, mas que teve a sua obra realizada aí no estaleiro Rio Grande. Nesse estaleiro se constrói embarcações para explorar petróleo em alto mar. No caso, essa P58 vai explorar petróleo do pré-sal. Imagens da visita da presidenta Dilma Rousseff a essas obras. A plataforma P58 é uma obra do Programa de Aceleração do Crescimento. Está entre as nove unidades que serão instaladas pela companhia, pela Petrobras, ainda este ano. Imagens da presidenta Dilma Rousseff, cumprimentando trabalhadores das obras, tanto das obras aí dos cascos replicantes dessas plataformas, como os que participaram da construção do navio plataforma P58. A presidenta Dilma ao lado da presidenta da Petrobras, Graça Foster, aí recebendo cumprimentos, e sendo fotografada aí pelos trabalhadores da obra. Foram 4.500 empregos diretos gerados por essa obra, que durou dois anos e meio. Esse trabalho que a presidenta Dilma Rousseff é de construção de embarcações e a construção de cascos replicantes. No dique seco do porto, já está em construção o primeiro dos oito cascos encomendados pela Petrobras. São oito no total, que vão servir de base para plataformas e que vão operar no pré-sal da Bacia de Santos a partir de 2016, com investimento total de 7 bilhões. A plataforma P58, ela tem previsão de entrada em operação ainda este ano, também na Bacia de Santos. A produção acumulada no pré-sal já alcançou 250 milhões de barris de óleo equivalente a petróleo e gás, desde que foi iniciada a produção na camada do pré-sal na Bacia de Santos, em 2008. A produção atual do pré-sal de 329 mil barris por dia foi alcançada em setembro de 2013, setembro deste ano, já é oito vezes maior do que a produção média do pré-sal no ano de 2010, quando foram produzidos 42 mil barris por dia. desde a descoberta em 2006 até dezembro de 2012, já foram perfurados 37 poços exploratórios no pré-sal da Bacia de Santos, com índice superior de sucesso a 90%. Atualmente, seis plataformas produzem no pré-sal da Bacia de Santos, onde vai entrar em operação a P58, que vai ter a cerimônia de conclusão daqui a pouco, com a participação da presidenta Dilma Rousseff. Então, são seis plataformas que já produzem no pré-sal da Bacia de Santos e três na Bacia de Santos, além de duas plataformas itinerantes que são utilizadas para testes de longa duração. A primeira plataforma a produzir no pré-sal foi a P34 no campo de Baleia Franca, Bacia de Campos, em 2008. O primeiro sistema definitivo a entrar em operação no polo pré-sal, na Bacia de Santos, foi o piloto de Lula, por meio do FPSO, na cidade de Angra dos Reis, que hoje já produz cerca de 100 mil barris por dia. Vemos aí imagens da presidenta Dilma Rousseff cumprimentando trabalhadores das obras da P58, que vai ser inaugurada daqui a pouco, e de obras de construção de cascos replicantes aí no estaleiro Rio Grande e no Rio Grande do Sul. Foram gerados nessa obra 4.500 empregos diretos. O que nós vemos aí, o estaleiro Rio Grande tem um contrato de exclusividade com a Petrobras até 2022. A presidenta Dilma Rousseff recebeu as informações técnicas sobre as obras e agora cumprimenta os trabalhadores. daqui a pouco vai acontecer a cerimônia de conclusão da plataforma P58, aí no estaleiro Rio Grande, no Rio Grande do Sul. A presidenta Dilma Rousseff vai participar da cerimônia. A P58 tem a capacidade de produzir diariamente 180 mil barris de petróleo e 6 milhões de metros cúbicos de gás, com a previsão de entrada em operação ainda este ano, o que vai contribuir para o aumento da produção de petróleo e o alcance da meta de produção prevista para 2017, que é de 2,75 milhões de barris por dia. Vemos a imagem da presidenta Dilma Rousseff sendo saudada pelos trabalhadores da obra da P58. Ela acabou de visitar obras de conclusão. ao lado da presidenta também o governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro. Foram gerados 4.500 empregos na construção da P58 no estaleiro Rio Grande, onde a presidenta Dilma Rousseff acabou de visitar a construção de cascos replicantes das plataformas P66 e P67. Presidenta aí cercada pelos trabalhadores da obra. E daqui a pouco a cerimônia de conclusão da plataforma P58. A plataforma que é uma obra do programa de aceleração do crescimento está entre as nove novas unidades que serão instaladas pela Petrobras ainda este ano. nos próximos dias a unidade operacional navio plataforma P58 seguirá para a bacia de Campos que é onde esse navio plataforma vai operar. no litoral do Espírito Santo no Parque das Baleias na Bacia de Campos a 73 quilômetros da costa em águas com profundidade de 1.400 metros Essa plataforma vai extrair armazenar e expoar petróleo e gás natural Ela tem 330 metros de comprimento 63 metros de altura e 56 metros de largura e tem suporte de tubulações e acomodações para 110 pessoas O seu peso total é de 63.300 toneladas Vamos aí imagem da presidenta recebendo os cumprimentos dos trabalhadores dessa obra que vai ter a sua cerimônia de conclusão daqui a pouco Ela assinando o capacete de um dos trabalhadores Ao seu lado o governador do Rio Grande do Sul Tarso Genro A presidenta da Petrobras Graça Foster também acompanha a presidenta nessa visita Trabalhadores e trabalhadoras do estaleiro Rio Grande que participaram aí da obra da plataforma P58 que vai ser inaugurada Ela não vai ser operacionalizada aí no Rio Grande do Sul Ela vai seguir para a bacia de campos mas foi construída aí nesse estaleiro Rio Grande que tem um contrato de exclusividade com a Petrobras até 2022 e que por meio dele se constrói embarcações para explorar petróleo em alto mar É esse trabalho que a presidenta Dilma Rousseff está acompanhando nesta sexta-feira A presidenta aí dando autógrafos recebendo os cumprimentos dos trabalhadores dessa obra anteriormente ela visitou as obras de construção de cascos replicantes das plataformas P66 e P67 no dique seco aí do estaleiro Rio Grande e o primeiro dos oito cascos encomendados pela Petrobras já está em construção e todos vão servir de base para plataformas eles vão operar no pré-sal da bacia de Santos a partir de 2016 com investimento total de 7 bilhões de reais já a P58 vai atuar na bacia de Campos V$% 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 A P58 V$% 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 Tchau, tchau.